Olha só, vem aqui o Huggius aqui pra um vídeo novo, mano, dessa vez um vídeo um pouco diferente, mas eu acho que vocês vão gostar demais, mano. Basicamente eu peguei os melhores clips das minhas lives que tão rolando lá no outro site, tá ligado, site roxinho. Tô fazendo um live lá, tipo, diretão, então, tipo, tem muito clipe da hora, tem muito clipe engraçado e tá muito bom, mano, de verdade. Então se você quiser me ajudar, mano, me assiste lá também, é Hugg PVP lá, clipe as coisas que são maneiras e coloque um título bom que tem mais chance de você aparecer num vídeo desse, tá ligado? E também aqui no meu Discord, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, entre no meu Discord, link na Desk, tem um chat aqui embaixo só pra vocês mandarem os melhores clips que vocês cliparam, beleza? Então manda lá que eu vou assistir tudo, beleza? Além disso, galera, duas novidades muito boas, mano, descontão pra vocês em duas lojas diferentes, mano. Primeiro no Flame, tô com um cupom fixo no Flame, mano, então você pode comprar Umbam, Multiclan, Tag, Vip, o que seja o que for, mano, com o meu cupom, que é Hugg5, só tacar lá 5% de desconto. E, mano, além disso, a Boost Machine, como sempre, tá aí o patrocínio dela, mano, fortalecendo mais uma vez. E, mano, hoje, o mano Gonçalo e a mano, ou a mana, ou mano, não sei, Kai Kizui, fizeram uma aquisição na Boost Machine pelo meu nome, tá ligado? E os dois saíram com um feedback muito positivo, mano, tá aí o feedback da Kai Kizui, ou o Kai Kizui, não sei qual o gênero da pessoa, ficou muito feliz, mano. Ela primeiro rodava a 74 FPS, mano, nesse mesmo lugar, como vocês podem ver, e depois do serviço dos caras que é de ótima qualidade, muito bom o rendimento, mano, foi pra 223, tá ligado? Então vale muito a pena, link na Desk também, passem lá e usem meu cupom HUGDASH, só vale por 3 dias, tá? Então tem 3 dias antes de passar o cupom, descontar um maneiro pra vocês, beleza? E no Flame também não esqueça de usar, agora sim, bora pro vídeo, mano. Os clipes vão estar mais ou menos na ordem cronológica, né? Então, pra começar, bora com o torneio de clãs do Flame que rolou. E, mano, de início, essa série de donates do Kádio que foram, mano, impagáveis. O Kádio mandou a donatizinha aí, moleque chato. Valeu pela Donate, Kádio, vou fechar a live não, mano, te odeio não, mano, tá tranquilo, relaxa. Tá subindo a torre aqui, o retrospectiva, tomou uma banhinha de neve. Valeu pelo... Preciso ver nada, mano, não sei quem é o Kádio já, mandando isso, deixa eu ver. Foi ele mesmo. Caldei, tipo... É, valeu Kádio pra Donate, mano. Tá ligado? Daqui a dois minutinhos, a lenda final, tá? Tô tentando passar na faculdade de DJ e escuta a minha nova música. Ô, rag, ô, rag, ô, rag, ô, rag, ô, rag. Ô, rag, ô, rag, tu tá, tu tá. Ô, rag, ô, rag, ô, rag, ô, rag, fi do 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 rag. Fido rag, fi do rag, ô, rag, ô, rag, ô, rag, me dá WH1, Lê Elite de volta. Ah, mano. WH1, Lê Elite, mano. Tamo junto, Kádio, valeu, mano. Voltei, tem um baiano na minha tela aqui, né? Isso aqui é a famosa explosão. Piscou, dropou, boom. Mano, essa aqui foi a primeira partida da Wallen no torneio, mano. A gente perdeu um logo de início, o Thiago morreu lagado. E, mano, eu tava muito nervoso. Olha o que o veterano conseguiu fazer pra empatar o jogo. Tá, vamos ver uma aqui, o resto... Vai, o veterano, desce nele, pô. O buraco é contigo, moleque. Confio demais. Obnele, veterano. Obnele, veterano. Obnele, veterano. Obnele, veterano. É isso, moleque. Vamos. Tá na UB aqui já, um já. Já dropa ele já, mano. Já desce o cacete. Dropa pá, veterano. Dropa pá, moleque. Vumita, pá, nele. Vumita, veterano. Vumita. Não, pra baixo não. Mata, veterano. Ficou no trabalho de me ajudar, boa. Vem, 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 matou, matou. Boa, é isso, é isso, time. Só jogar assim que a gente ganha. Só tá lá pra me dar meu dia, porque, pô. O que que houve estado? Fala comigo. Vambora, bora fazer o W. Valeu pelo follow aí, pelo follow aí, o YouTube PayPal. Pô, é foda, né? E agora, acho que um dos momentos mais marcantes do torneio de Clashman, depois de todas as polêmicas, grande final, vale jogar, e acontece isso com o Thiago, mano. Juntou dois no Thiago aqui agora, tô tomando dois V1. Lugou o Thiago e morreu. Não morri, eu tentei, tentei. GG. Pede para o Wily clã todo a mandar salve para mim, Yakari, Yakim. Salve, Yakari. Salve, Yakari, Yakim. Yakari, Yakim, pô. Yakari, Yakim, pô. GG, joguinho demais. Foi dois. Matou. Meu Deus do céu, eu quero ver isso. Que sala? Meu Deus. O Iron, o Dima. Calma, cara, quase morreu ainda, tá? Eu não consigo voltar para o lobby. Eu querendo fazer a live e meu microfone faz isso daí comigo. Olha a reação do Paradim do Silber quando entra na caldete. Ó, tá de amor agora, não tá? Vai tomar a cuca. Tá comigo no notebook, tá comigo no notebook. Ó, vou botar o headset. Tá. Se prepara. Tô. Como é que tá? Ah, tá normal. Ah, tá normal. Tá normal? Tá. Não é possível. Então é o OBS, mano, que tá trollando. Tá normal. Eu vou botar aqui e vou ver na live agora, já. Não, mentira que botou normal. Não é possível. O foguete ligou o foguete. Tem um Charmander, cara. Pra vocês tá na moral, tá limpinho. Não, agora não. Agora voltou. Na verdade, tá girando o bombril. Aí é f***, irmão. O PC, mano. Vamos ver. NASA fortaleceu com um real. Hugo, me diga, Hugo, onde VCC é contra? Hugo, estamos dependendo de você, Hugo. O lancamento foi um sucesso. O Hugo estabeleceu contato com a Terra. É f***, cara. Já era, já, mano. O Elon Musk fortaleceu com um real. É um pequeno passo para o homem. Um salto gigante para a humanidade. Vocês são os filhos da f***, cara. Agora, mano, com vocês, uma série de pérolas da Wildclan, mano. Olha o absurdo que o Next falou no próximo clipe. Tô lagado, cara. O que, cara? Tá falando isso, cara? Nossa, veja que eu não ative lá. Eu enfiei o dedo no meu e ficou cheio de bota. Que isso, né? Cara, cara. Eu não falei isso. Sem condições, velho. Cara, completamente, velho. Climpa, climpa aí, climpa aí. Do nada, cara. Sem condição. Baseado, eu vim lançar um chamadão para vocês. Aqui, cara. P***, eu tento estar... Ajuda aí. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí, você me atrapalhando. Tá aí, out. Para, mãe. Cara, tomei obe, velho. Vem, p***. P***, que pariu, cara. Segura tudo. Você tá tirando, né, meu? A cara vai bater na mãe lá. Vem, p***, 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 p***. Vai soltar, vai soltar, vai soltar. Vai tirar. Te daram. Ah, cara, quero fazer estratégia. O Jules corre aqui. Vai, mãe. Que isso, crum? Também fui, também fui. Mano. Que que foi isso? Eu fiz a emergir. Eu também fiz. Que que foi isso? Ajudar, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Tá sem calça aí. Botou outra. Beleza, saí de novo. Tá quebrado aí, filho. Já era. Prendeu, né, galera? Easy peasy. 85. Vem, maninho. Vem atrás de mim. Vem, 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 vem. Só vem. Ai, eu jogo muito. Eu jogo muito. Não tem como. Decidi jogar um pouquinho de Skyward na live. E acontece o ban mais inesperado de todos, mano. Mano, eu não entendo a brisa de tu pegar o baú quebrando o baú, cara. Quem pega o baú quebrando é maluco. Matei mais um. Tô insano. Não, pode falar. Eu jogo muito, cara. Ai, ai, ai. Que isso? Prendado pelas costas. Logo fudir, meu maluco, aqui. Ah, toma ovo na cara aí, ô filho da... Toma esse combo. Ai, ai, ai. Ah, joga a Poisonzinha. Morra aí, otário. Olha que usa a capa do Brasil, assim. Esse troca na porrada, filho. Tanca até a última sopa. Capinha do Brasil. Já era. É a capa da wala, então, filho. Esquece. Corre. Se bem que tem uma galera aí, tipo, croque e ave-maria. Mas... Que isso, cara? Tome ban. Seis dias. Ah, não. Não. Para aí. Esquece. Por causa da skin do porrnhug. Não, não. Ah, poxa Maria. Vai tomar no c... Sete dias você entrar nessa porra. Caguei. Não muda nada. Não jogou nessa porra mesmo. Vem, moleque. Na porrada, tu não troca, né, Cro? Pode clima. Rula. Daqui a pouco pula um cara na minha cabeça aqui. Full iron. Tô nem vendo mais o nick do cara, velho. Ali já é outro, já. Ali é o suck. É. Espada de ferro. Fora não, né? Vai lá alguma espada de diamante. Ai, mano. Tudo aqui, família. Ih, dropou. P*** que pariu. Ah, foi Maria, Galo. Tá jogando bem, maninho. Das costas. Dois vem um nele. Vai cair pela água. Caiu o ganso. Fez a merigeteia. O cara fez a merigeteia, cara. Que viajessa. Mas, rapaz, foram 10 horas de stream. Tô morto. A rapaz, essa vai continuar lá no... Na live do Hug. Trocando ideia. Minha mãe fez o watch. Agora vai ser outro tema, a mesa redonda. Vai ser sobre sexo. Caraca. Tu tá cheirando por isso. Esperou um pouquinho a cor de um minuto, cara. Eu não sei. Bom, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí, mano. Não esquece de usar o cupom na BUSHMACHINE, que é a Hug 10. E no site do Flame, que é a Hug 5. Tá na Dash aqui também. E é nóis, mano. Espero que vocês gostem do vídeo. Até a próxima. Se gostarem, digam aí que eu trago mais assim também. E me sigam lá no site também pra ver minhas lives, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Beijo do Hug. Tuf!